Não quero mais! Chega! Chega! Chega de ser maltratada por você, Maricona! Chega! É com isso, Alejandro. Eu rebolando na vida, entendeu? Pra pagar o nosso skin care nosso de cada dia. E você me tratando desse jeito, dando esse ataque de graça. Você esqueceu o dia do nosso aniversário. Que aniversário, Alejandro? Você quer comemorar tudo também. A primeira vez que fez a chuca, a primeira vez que o nosso cartão não passou na padaria, a primeira vez que você vomitou em cima de mim quando estava bêbado. Tudo você quer comemorar. Que saco! Pela primeira vez! Hoje é o aniversário da primeira vez que nós nos beijamos, Maricona. Sabia? Nós combinámos. Nós combinámos um acampamento para fazer a nossa versão do filme Black Mountain. Mas o beijo nem foi bom, linda. Você babou a roda de parecer que estava beijando um quiabo, cara. Foi bom não, cara. Grosso! Bigode era grosso. Disso eu lembro. E era grosso. Outras coisas são grossas também. Tudo bem, não precisamos falar disso. Mas assim, data comemorativa tem toda hora. Tem todo dia. Agora a presença de um ícone gay como Gabel aqui, meu amor, é só uma vez na vida, tá? Você podia ter me avisado pelo menos que você ia adiar a nossa viagem, fazer um evento essa semana? Bom, desculpa. Desculpa, eu errei. Eu esqueci completamente. Me perdoa. Ai, que lindo, Maricona. Que lindo. Pelo menos você está assumindo os seus erros, né? Já vou te dar mais uma chance para você se redimir. Chance? Beleza, eu faço qualquer coisa. Só no top você ativa, mas o resto eu topo tudo. Já tem que adiar esse evento e viajar, acampar com sua cubana masculina. Ai, gente, não tem como. Você está muito controladora. Para com isso. Olha só, para mim, é Rita ali no céu e Gabel na terra, meu bem. E é a primeira vez também que eu vou ter um evento patrocinado. Me ajuda. Patrocinado? Não. Como você conseguiu dinheiro? Hein, Maricona? Hein, piranha? Como você conseguiu dinheiro? Ê, gente bonita! Quer dizer, Ê, gente! Pai? Pai? Paiê? Pai? Paiê? Pai? Paiê? Pai? Paiê? Pai? Chegou. Pai, cadê meu pai? Chegou a mimada da temporada. Oi? Ai, Ferdinando do céu. Você não acredita, Ferdinando. O meu pai... Ai, meu Deus do céu. Eu estava checando a conta dele não por nada. Eu só checo sempre para ver se entrou o dinheiro das músicas dele. e não tinha nada de dinheiro lá, homem. Perdeu a mesadinha, Chuchu? Ai, está desesperada. Mas, pois é. O papai finalmente achou o filho que ele realmente deve investir, né? Ai! Olha! A facada que eu... A facada que eu recebi do sangue do meu sangue do meu irmão. Escruta! Olha isso, Alejandro! Ela está tão desesperada, essa ladra, que está roubando até meus bordões! E você não faz nada, cara! Olha isso! Ladra! Ladra! Ladra, meu caráter! Ladra! Ladra! Não quero dizer que foi o Sid que deu dinheiro para ele fazer o Marco Black Friday? Foi? Foi ele, quem mais que ia dar dinheiro? Passar a sandice desse homem de Deus? Pelo amor de Deus! Que injustiça isso, sabe? É muito injusto. Que injustiça? É você investir esse dinheiro todo no teu curral e eu ficar, entendeu, com as vacas magras, meu bem. Injustiça são vocês nós que só pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro enquanto eu já estou pensando em amor, já estou sofrendo como uma mocinha da novela das seis. Cala a boca. Um, dois, testando. Alô, um, dois, testando, galera. Vamos começar aqui, ó, o nosso podcast. Temos um convidado maravilhoso essa semana, Cid Boiadeiro. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Que legal. Então, Cid, eu estou com várias perguntas, assim, super maneiras, interessantes para falar com você aqui. Você já roubou, assim, pilha em supermercado? Tudo bem, não precisa responder. Também não falo da vida pessoal. Oi. O que a periguete forasteira está fazendo aqui no quarto do meu pai? Eu estou tentando aqui gravar meu podcast. E por que no quarto do meu pai? Porque é um cenário bacanérrimo, maneiríssimo. Tem aqui, ó, premiados discos de platina. E porque o teu pai é o famoso, né? Mas ele não dá entrevista para quem tem menos de 100 mil seguidores. Mas eu tenho quase isso. Quanto? Eu tenho 15. 15? 15 mil? 15 puro. 15 puro? 15 seguidores? 15 seguidores. Caiu, desversou, novamente. Por que está escacarejando tão alto? Fiquei lá fora preocupadíssimo com você. Eu estou tentando fazer essa garota aqui, estou tentando convencê-la de me deixar entrevistar o pai dela. Não vai entrevistar ninguém. Meu pai não tem nada para falar com você. Acabou o assunto. Eu também não vou falar nada. A gente não tem nada a declarar. Tudo bem? Nem tinha te visto, amor. Como é que você está? Tudo bom? Que linda. Se produziu toda, né? Que maravilha. Estão dando lanche lá atrás. Parece que está rolando questão frente. É, vai lá. Tem um guacamole de manga maravilhoso. Vai lá, meu amor. Não tem mais nada para falar. Exatamente. Então pronto, sai. Não tem texto, vai embora, ué. Eu não tenho o que contribuir aqui. Eu estou fazendo o que aqui. Nossa, linda. É, horas aqui empacando. Virginanda, eu preciso que você me ajude a arrumar alguém famoso, tá? Que eu sei que você tem vários amigos famosos para fazer meu podcast. Eu vim aqui para te ajudar, meu amor. Mas esquece esse lance de famoso. Já está batido. Todo mundo faz podcast com o famoso. É verdade. Foca nos desaplaudidos. Muito melhor. Fazer com alguém desaplaudido ruim? Uhum. Isso. Você quer fazer? Amor! Ah, meu amor. Não, comigo não. Não norte a mão de quem te dá ração, chihuahua. Que isso? Que feio. Eu estou aqui te ajudando. Ah, que boa dia. Entendeu? Estou sendo solidária com você e você me gongando. Sai, então me dá uma ideia aí, irmã do Ulssi. Você tem que focar, assim, foca num cafunço, em alguém desconhecido. Entendeu? A gente fica mais interessado para assistir. Sabe isso? Muito melhor. Alguém anônimo. Aí você usa aqui meu espaço ali, eu alugo para você. Vou cobrar uma taxa simbólica, tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Você divulga minha festa sempre, fala bem da festa. E isso daí é partir para o sucesso. Cara, mas tem que ser alguém bem tosco, né? Sim, alguém tosco, alguém... E aí, firmeza? Amor, tudo bem? Deixa eu falar com você. Também não tinha te encontrado ainda. Então é isso, tá? Soltei a dica aí para você, tá? Cai quem quer. Tá, maravilhosa. Tá? Sai e deixei essa bomba em ninja com vocês. Você é perfeito para ser meu convidado do podcast. Senta, Eliane. Que podcast? Só estava procurando aqui um lugar, entendeu? Para me esconder desse bagulho assim de, sei lá, de repente, um ou uma psicopata querer matar minha pessoa, entendeu? Ai, só um minuto, esquece isso, olha só. Eu vou fazer um podcast agora com pessoas anônimas, entendeu? E você tem o perfil, porque você é... Você é assim, você é bem povo, né? Você é... Você é sem brilho, né? O Paco... É... Pobre... É você. Você tem tudo, você tem o perfil do meu podcast. Depois de tantos elogios que eu preciso, na verdade, é um remédio para segurar minhas tripas, que eu estou se cagando de medo desse assassino aí de Murundinho. Que eu bem peguei ela no celular tramando minha morte. Que tramando tua morte? Que morte? Como assim? Estava assim. Eu ouvi você falando, cancela o motoboy. Se eu morrer, filha, já fiz até herança, viu? É isso. É, só tem umas camisas velhas do Corinthians, assim, e uma cueca autografada pelo Casagrande. É tua. Ai, meu Deus. Só um minutinho. Eu quero que você explique essa fala. Cancelar o motoboy. Primeiro que eu não falei motoboy. Alô? Marcelo Bébice. Eu falei motoqueiro. Mas o meu personagem... E eu falei, cancela o motoqueiro. Por quê? Porque eu pedi o motoqueiro no aplicativo, ele não veio e eu mandei cancelar, gente. Quem for? Ah, gente, então temos um corte aqui para o episódio, tá? Para o podcast. Sideline Inocente. Ué, mas o que eu fico pedindo? Se você é motoboy, motoqueiro, o que for que estava em cima da moto, vai levar. Por quê? As provas do crime? Temos outro corte aqui, Sideline. Culpada. Ai! Ai! Nossa, para que me bater? Por muito menos eu já bati em outras pessoas. Ai, meu Deus do céu. Eu estava me livrando das provas do cinema que eu administrava aqui, de Murundinho, por causa da pirataria. Enfim, não vou falar sobre isso, porque eu não sou obrigada a falar disso sobre mim. Eu sou pura. Temos outro corte. Sideline pura, tá vendo? Não, não é tão pura não. Não, porque eu vi coisas que ninguém ouviu. E aqueles três tiros, foi pá, pá, pá. Que tiro foi aqui? Meu Deus do céu. Eu não posso mais dar três tiros para o ar. Claro que não. Tenho uma arma, não posso dar três tiros para o ar. Pelo amor de Deus, no interior, que não tem ninguém passando. Temos outro corte. Sideline cancelada para sempre. Forever. Ih, ih, peraí. Ih, olha aqui, a casa caiu, mano. No grupo do Zap aqui, dos motoboy de Murundinho, já deu aqui a notícia que aquele corpo que foi encontrado no Rio Boiano, desapareceu. Ah, 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 não, não, aí já é demais, gente. Onde é que vai parar essa história? Aparece o corpo, desaparece o corpo. Como é que alguém sobe com o corpo, tem contato no Rio? O corpo do Morne tá lá, o Morne tem que estar lá. Como é que o Morne tem que ir? Eis o corpo. Respeita a única e possível investigadora de true crime desse Brasil. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, Delatouche, Tony de Bouda. Para, fiado, você vai me dizer que você é todo o Rio pra pegar o corpo do morto. Que morto, gente, que morto o quê? Para de loucura. Era o totem do Kawan Raymond, aqui que eu não consigo tirar. Não acredito. Maravilhoso, né? Que manecou. Era isso aqui que tava lá. Ei, peraí. Esse totem era meu, nós usávamos na porta do cinema, pra chamar o público. E que delícia, eu tenho ele de volta. Sai que é meu. Tá, eu olhei primeiro, já tem dolo. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. Eu preciso de um desfecho aí da história da pipoqueira pro meu podcast. Ih, você não soube? Não. Pipoqueira virou drag queen, meu amor. Tá fazendo show lá em Murundu Grande. O nome dele é da bicha, agora é Lady Pipocona. Fazendo maior sucesso. Então, agora, as peças todas se encaixam. O pipoqueiro não aguentou mais o espírito de porco, tá sozinho aí, ó. E virou drag queen. Foi isso, só isso. Tá de chutar tua cara. Tenta. Ah, ele é um fofoqueiro igual você, fofoqueira. Pegou, saiu daqui, ainda usou o meu nome, Lady. Que eu era Lady Kate na época. Aí, Lady Pipocona, ai, tô pipocando. Agora, na verdade, eu entendi seu telefonema, fia. Viu, Jéssica? Aprende com o verdadeiro investigador homossexual, querida. Tá, meu bem? Aprende comigo.